A Defensoria Pública do Estado faz amanhã, sábado, aqui em Curitiba, um mutirão de orientação jurídica para a população. O mutirão nasceu com a proposta de ajudar nos casos de reconhecimento de paternidade. Mas amanhã os defensores públicos vão atender a qualquer tipo de dúvidas jurídicas de graça. Essas atividades fazem parte do programa Meu Pai Tem Nome, que está sendo organizado pelo CONDEG, meu Conselho Nacional de Defensores Públicos Geral do Estado. E que visa realizar atividades de orientação jurídica, atendimento jurídico, principalmente focados na temática da paternidade. A população em geral pode buscar esse atendimento, um atendimento que vai ser realizado, orientação jurídica em todas as áreas do direito. Basta chegar, não haverá fila, serviço é gratuito. E a Defensoria também trabalhará com os encaminhamentos para demandas que necessitam de intervenção judicial. Nesses casos, será necessária a realização da triagem socioeconômica. Então, quem pode buscar esse atendimento são pessoas que possuem renda familiar de até três salários mínimos. A instituição prestará todo o serviço de orientação jurídica em temas em geral. Não será limitado à temática da paternidade. Isso vem decorrente da própria procura da população por atendimento em outras áreas, como a conciliação nas áreas de família, orientação nas temáticas de família, infância, até temática da área criminal, previdenciária. Enfim, vamos buscar fazer o atendimento da forma mais ampla possível. O mutirão vai ser em dois pontos de Curitiba, na Associação Biblioteca Amigos do Caximba, da uma da tarde até as cinco horas, e na sede da Defensoria Pública do Estado, que fica bem atrás da Catedral no centro da capital, das nove horas da manhã até as cinco horas da tarde. Para que o encaminhamento jurídico seja feito, além da orientação, a pessoa precisa também apresentar os documentos pessoais das crianças e dos responsáveis, e também comprovante de rendimento da família.